O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, explicou durante o programa Bom Dia, Ministro, como a política nacional de participação social foi construída no Brasil. Ele já existe na prática, ele é composto pelas conferências municipais, são mais de 5 mil em todo o país, pelas conferências estaduais que pegam os delegados das conferências municipais e pelas conferências nacionais. Só no governo Lula e da Dilma nós realizamos 97 conferências nacionais. E aí temos os conselhos, são 45 conselhos que têm atividade permanente, mas nós inovamos mais. Nós criamos também outras formas, como as ouvidorias, que são muito importantes para receber as queixas e reclamações ou sugestões dos usuários do serviço público, as mesas de negociação, que são muito importantes para resolver conflitos. Nós tínhamos um conflito enorme na área da construção civil, nas grandes obras, e através de mesas tripartites, conseguimos levar a paz e também o desenvolvimento de novas formas do relacionamento de recursos humanos nessas grandes obras, além de audiências públicas que nós fazemos sempre que necessário. Então, esse conjunto é que nós chamamos de Sistema Nacional de Participação. E agora, com essa novidade, com o advento das redes sociais, nos demos conta que era importante inovar também nessa forma de participação.